Surgiu... Me dá o contexto, cara, porque... Do Vine? Vai nos ETs que trouxe. Por que que foi o lance do Vine e... E não vingou, assim? Não, e qual empresa que estava envolvida? Cara, o Vine, quando eu entrei nele, ele não fazia nem um ano de existência. Então ele tinha começado a viralizar nos Estados Unidos. Lá já estava grande? Grande não, mas ele pegou uma viral rápida, meio TikTok. Sei, sei. Não na magnitude do TikTok, porque a pandemia ajudou muito a empurrar o TikTok, né? Da galera ser um app must, assim. Você tem que fazer o download, porque senão você está por fora. E na época o Vine tinha essa entrada lá nos Estados Unidos, aqui não existia um público ainda, e eu comecei a fazer lá na Zoeira, então eu nem tinha intenção de nada. Você está quanto tempo trabalhando na internet? Eu? Desde... 15 anos? Cara, eu... Que eu tenho quase 10 anos? Quando começa a internet? Porque eu estou dentro da internet discada, então, tipo, ano 99, 2000, por aí? O Vileiro usou a internet para quebrar os códigos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É, tua mãe estava junto e tal. Estava, ela é da mesma época que você. O cara fica me chamando de velho, cara. Mas eu não lembro, tipo, dá uma pesquisada aí. Eu sempre me pergunto isso, eu confundo as datas, eu começo a... Mas deve ser começo dos anos 2000 até 99, eu não lembro. Mas aquela coisa de você, um pulso único, você entrar de madrugada, aqueles... Eu, desde então, já fazia animação no Ocuspiologo lá. E tinha página de... Não, imagina que louco. Naquela época não existia a profissão, assim, influenciador, youtuber. Fala. Cara, o Mundo Canibal começou em 95. É, então. Mas eu estou falando... Não como site, ou como negócio. Então é mais antigo, então, cara. É por aí, ó. Caramba. Você entra, então, em... 2000 e... 2014. Tá. E o... Não, final de 2013. Tá. O Vine, ele surgiu em 2013, final de 2013 eu estava fazendo. E ele era uma rede social que estava crescendo aqui. O Twitter comprou ele. Ah, tá. Então eu lembro que na época, eu até fui no prédio do Twitter, aquela coisa animal, assim, de... Do nada, você começa a ser convidado para as coisas. Eu lembro que teve um evento do McDonald's. E ser chamado para qualquer coisa já era demais, eu não estava nem aí. Pelo Vine, não pelo Twitter. Por causa do Vine. Por conta do Vine. Isso eu estou falando de uma forma geral, assim. Então o Vine era do Twitter. Você me perguntou se tinha um emprego por trás, era... Ah, então o Twitter. O Twitter. E eu acredito que muito do que deu errado com o Vine foi uma má gestão do Twitter mesmo, assim, de não entender a necessidade dos criadores que já existiam no Vine. E que... E, cara, tinha visualização para caramba, né? Tinha. E viralizava muito no Facebook. É. No próprio Twitter. Porque a galera não tinha muito o Vine baixado. Mas a galera tinha os vídeos no celular, tinha o vídeo no Facebook. O Logan Paul não começou lá também? O Logan Paul começou lá. A Lelepons começou lá. Porra. Não, eu tinha um perfil que não era meu, um perfil, uma página fake no Facebook que tinha duas milhões de curtidas. Que não pertencia. Mano. A pessoa que criou tinha mais curtida do que eu tinha na minha. Mano, que doideira isso. Então era muito louco, assim, da forma que viralizou. E aí... Quando o Vine... Eu não sei exatamente a data que ele morreu. Você conseguia já fazer dinheiro com isso na época ou não? Quando eu comecei... Porque eu comecei meio que levando na brincadeira. Então eu postava um vídeo ali, outro... Nisso o próprio aplicativo começa a viralizar. Ainda mais quando se tem poucos usuários. Então quem baixava já acabava caindo um vídeo meu ou outro. Eu acho que a minha primeira publicidade eu fiz com seis meses. Pô. Então foi muito rápido, assim, comparado a hoje em dia, né? E você tinha outro trabalho ou não? Não tinha outro trabalho, então. Cai nessa coisa que eu tava falando da publicidade. Eu tava no ensino médio, então a minha mente tava virada pra... Cursar publicidade, que é o que eu queria. E aí, do nada, eu fui tomado por isso. Eu tava no segundo ano, quando eu comecei. Fui reprovado. Por causa disso também? Porque eu fiquei gravando. Então, não que eu fiquei gravando, mas acaba que... Minha cabeça tava tão empolgada com essa coisa de... Seguidor, galera vindo. E eu me encontrei naquilo também. Então eu falei, nossa, que... Que irado. Eu vou mergulhar nisso. Meu pai ficou puto. Sério? Porque... Ele não via nenhum... Nada. Vai entender. Meu pai é empresário. Então ele não via futuro nisso. Tá fazendo uns negocinhos, uns videozinhos. E como que eu ia provar pra ele? Porque nessa época, eu tô falando... Eu não tinha feito nem publicidade ainda, entendeu? Então assim, eu tinha começado. Três meses que eu tava ali gravando no Vine. Sei lá, vamos dizer que foi outubro. Então já tava no final do ano. Quando eu fui reprovado, ele já veio botar a culpa nisso. Talvez tenha tido um pouco de culpa mesmo. Ficou pistola da vida. Porque... Me tomou celular. Vai parar com essa merda aí. E ele, empresário, focado em outras coisas, ele foi e falou, tipo assim, pelo amor de Deus, você tá fazendo isso. Não tinha exemplo, né? Hoje em dia a galera consegue falar assim, eu quero ser igual fulano. Eu faço isso. Fulano faz isso, dá certo pra ele. Isso é uma profissão. Você só falar em Whindersson, Nunes, o pessoal entende. Ah, tá, é aquilo lá. Ah, é, exatamente. Na época eu não tinha referência. Então eu virar... O pessoal não falava que o dinheiro de internet era dinheiro de banco imobiliário, né? Que tipo, não valia nada. Não existia, é. Dia da permuta, né? É, exatamente. Acho que compra tudo na permuta. É. Então eu fui e... Aí teve essa coisa com o seu pai. Rolou essa parada toda. Como que você convence ele a... Não convenci, né? Não? Inicialmente não convenci, mas continuei fazendo. E ele, eu fiz questão de mencionar o fato dele ser empresário, porque o engraçado é, ele começou a ver uma oportunidade nisso, entender, então ele passou a ser meu empresário. Pô. Que é engraçado, porque olha a mudança, né? É? Tipo, a pessoa que tava... Vagabundo, não sei o que. Vagabundo, não aqui. Peraí, peraí, peraí. Esse vagabundo é quem falou. Amanhã você tem tal coisa. É, vamos trabalhar aí. Eita, não tá trabalhando, é quase que isso, né? Antes era assim, por que que não tá estudando? Não, eu quero estudar, pai. Por que que tá estudando? Para de estudar. Tá estudando por quê? Se você tem coisa pra entregar. Então virou isso. Ele se tornou meu empresário. Até hoje. Hoje a gente tem uma empresa junto, isso é muito legal como que evoluiu. E nesse meio termo, ainda pescando a história do Vine, o Vine foi morrendo mesmo, no sentido, eu acho que as pessoas pararam de consumir e... Mas não teve nada que matou ele? Não teve outro aplicativo que absorveu estranho, né? Isso é muito louco. E aí eu passei... Por que você acha que o vídeo curto cansou naquela época? Por que você vê que hoje em dia tá, cara... Eu não sei, eu acho que... É o que foi que eu te falei. O Twitter, na época, eles não tinham... Hoje você vê o YouTube, vê o Instagram, eles têm uma preocupação com os criadores, porque eles sabem que são eles que fazem a plataforma estar viva ali. Claro. Não é só o usuário passivo, é quem também tá ali ativo ou entregando conteúdo. E o Twitter, na época, não via isso. Então eles também não davam suporte em todos os sentidos, até de ouvir o criador, de entender... Melhorar. Eles faziam uns eventos que reunissem a galera que produz, tudo a gente fazia por conta própria. Eu lembro que a gente fez um... Eu tava até ontem no Twitter, essa é a semana passada eu peguei pra ver umas coisas antigas, eu tava meio nostálgico vendo... É engraçado quando você pega pra ver tudo que você já fez assim. E aí eu tava vendo que a gente fez uma vez um evento por conta própria, eu e mais nove Viner's, que a gente marcou no Parque Vila Lobos e deu 2.500 pessoas. Nossa, cara. Você imagina a confusão. É. Eu tenho foto aqui de uma fila quilométrica, assim, ó, de gente pra tirar foto. Então, sem ideia nenhuma, sem ideia nenhuma, virou uma bagunça. Vamos fazer. Achando que... Novo, né, inventando moda. Pai nem devia saber, acho que meu pai e minha mãe nem ideia tinha que a gente tava fazendo isso. Mas com essa explosão do Vine, começa a migrar também pra mídia tradicional já ou não? Quando eu... É, que a galera percebe quem são os famosos, o que tá acontecendo e aí começa. Ir na TV... Foi, fui na Fátima falar sobre o Vine, era tudo ligado já ao Vine, né? É, né? Eu lembro que eu fui no Luciano Huck, no Lata Velha. Sim. Eu tive que dançar, você acredita? Pra fazer... Eu já caí em rede nacional, porque eu tive que fazer aquela abertura do Fantástico. Sabe aquela abertura do Fantástico que sai d'água? Sim. U-U-A, U-U-A. Vestido com a roupa. Mas por quê? Qual que era o lance? Se eu dançasse bem, o cara levava o carro. Olha que pressão que te colocaram. Luciano Huck sempre assim, né? Nossa, cara. Ah, Luciano, sempre assim. É que nem quando você vai pagar no McDonald's assim. Quer ajudar as crianças com câncer? Pô! Quem não quer ajudar as crianças com câncer? Óbvio que... Mesma coisa, você não vai querer ajudar o cara com o carro. Aí lá fui eu vestir. Não vai lá se vestir, Dada. Fui participar. Escorreguei duas vezes, porque eu saía de uma piscina e descia pro... Prateado? Com aquela roupa prateada? Com a roupa... Era um macacão, tinha uma barata, mas tinha aquele... Aquele negocinho aqui em cima, né? Prateado na cabeça. É. E aí eu saía da piscina e descia pro palco, né? Pro palco normal, pro estúdio. Só que era tipo um material que se tivesse água, você escorregava. Eu escorreguei duas vezes no meio da dança, velho. E aí fico pro Twitter, fui pra todo canto, pesquisar depois e encontra no YouTube. Mó vexame, mas pelo menos tem coisa pra contar. Com certeza. Caiu em rede nacional, apenas. Mas como que é?